O YouTube cortou e no dia 29 todos os canais terão que ter todos os inscritos aparecendo. Se você ocultou os seus inscritos, vá lá, eu vou te ensinar como colocar os seus inscritos aparecendo no seu canal antes que o YouTube vai lá e faça isso. Com certeza você vai ganhar pontos com ex. Aproveite e se inscreva no meu canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário para ajudar o meu canal a crescer. Vejam aí que pelo número de inscritos o meu canal é pequeno, mas eu mereço a chance de crescimento de você. Então agora que você já deixou o seu like, deixou sua inscrição, seu comentário, continue olhando o meu vídeo. Então vamos para a tela do meu celular e vamos entrar aqui no YouTube Estúdio. Acessando o YouTube Estúdio, já aparece a seguinte mensagem. A partir do dia 29 de julho de 2022, os canais não vão mais poder ocultar os seus inscritos. Ocultar essa contagem de inscritos. Então vamos resolver isso e vamos deixar visível os nossos inscritos. Vamos lá, bem no cantinho inferior esquerdo. Vejam a engrenagem no cantinho inferior esquerdo e vamos entrar ali. Clicando na engrenagem vamos chegar a este menu. O primeiro que vem ali é geral, mas nós não vamos nesse. Vamos em canal. E no segundo, configurações avançadas. E vamos descendo, descendo. Vamos descer mais. Contagem de inscritos. Exibir o número de usuários inscritos no seu canal. Clique e vamos em salvar. Você vai só clicar. Tem mais coisas para baixo. Tem também ali permitir que as pessoas, espectadores, criem clipes com seus vídeos. Isso também é bom você deixar clicado, porque eles podem enviar seus vídeos como clipe para outras pessoas assistirem depois o seu vídeo inteiro. Isso é uma propagandinha aí para o seu canal. Mas vamos voltar lá, tá? Vocês vão deixar selecionado e salvar. E os seus inscritos aparecerão para todo mundo. E se você não achou, é porque você não está no YouTube Studio para PC. Então, olhe, eu tenho um vídeo no meu canal que eu ensino você a entrar no YouTube Studio para PC. Chegamos ao final de mais um vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe o seu comentário. O que você está achando dessa ação do YouTube. E curta esse vídeo. Muito obrigado por estar comigo. Tchau! E se você é uma pessoa que tem medo ou vergonha de gravar em frente às câmeras. Então, na descrição deste vídeo, tem um link de um curso muito bom para você. Você não vai deixar passar essa, né? E se você é uma pessoa que tem medo ou vergonha de gravar em frente às câmeras. E se você é um curso muito bom para você.